Cargo Luz é par, Cargo Luz é um pláceo Bonjour, sou Antônio da Cargo Luz Como é que se batele? Tu vais se tampar que sou para a brisa, que se não importa Quá? Tu quá que se arrende E tu é que se é para a tua que se não ocupa E lá tu diz como se é Se é bom, se é dona Teste fundo uma gola ou quá? Lite, se ver é que se é show E tua, tem uma aclimatização Afundo E lá, Xrax Le para brisa que sai para adonar Mas se é bom Se é demais, é como se é que se passa Che a Cargo Luz, ou remplace ton para brisa Mais atenção Ti va a payer la franxiza Aló que si ti apela Cargo Luz Mais atenção, tu dices que é um tonho que te envoie Je vien à la maison On boile o café, e on y va Je repare le para brisa Sem que te lhe remplace On injecte noutra resina especial tecnológica Em 2 minutos O resultado é presque invisível Só se voar rien de tu E le para brisas C'est du solide En plus, avec l'assurance bris de glace Le plus souvent te perd rien de tu Oui, oui, c'est gratuit le plus souvent Mais pas toujours Alors ti m'appelle 00351 9678 999 0212 Et si je l'ai pompa ti appela Mon cousin Pedro Et lui va me chercher C'est où je suis 00351 9102 3571561 Cargo se repare Cargo se remplace Creations 888 9000 42 0 58 44 44 E aí